Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meus amigos, eu acabo de ter a minha conta no Twitter suspensa porque eu fiz uma resposta a um tweet do senador Gazela Saltitante Randolph Rodrigues, onde ele criticava o presidente por ter vetado a lei que eles chamam de lei Paulo Gustavo, eles usam a memória do ator que faleceu para fazer uma lei para sensibilizar as pessoas e essa lei então foi aprovada e ela enviaria então, ela destinaria cerca de 3.8 bilhões de reais por ano a esses artistas lacradores e o presidente então vetou esta lei que eles chamam de lei Paulo Gustavo, o senador Saltitante estava ali fazendo críticas ao presidente, porque o presidente vetou, dizendo que o presidente vetou e que seria uma lei que destinaria para a cultura esse dinheiro e eu respondi então para o senador Gazela, o que você está vendo aí na tela, respondi, está aqui embaixo, Gazela, deixa de ser hipócrita, a extrema esquerda adora usar a memória das pessoas para tirar vantagem, que é o que ele estava fazendo com a memória do ator Paulo Gustavo, quando fizeram essa lei aí, tente eleger seu ladrão, aquele que você é coordenador da campanha, aí vocês governam, ele é coordenador da campanha do ladrão de nove dedos e ele, esse pessoal da extrema esquerda e principalmente o Randolfo Rodrigues que mora dentro do STF, eles querem governar o país, mesmo o presidente Jair Bolsonaro sendo o presidente. Na verdade eles até conseguem, porque hoje quem manda no país é o Supremo Tribunal Federal, quando é provocado por gente como o Randolfo Rodrigues. Então a minha conta no Twitter foi suspensa por conta disso. Então para vocês verem que nós não vivemos mais num país democrático, você vê o Randolfo Rodrigues o tempo todo chamando o presidente de genocida e você vê ali em cima que está violação das nossas regras contra a conduta de propagação de ódio. Quando o Randolfo Rodrigues chama o presidente de genocida, não é propagação de ódio. Mas se eu chamar o Gazela de Gazela, aí é propagação de ódio. Para vocês verem que tem dois pesos e duas medidas. A conta do Randolfo Rodrigues continua lá verificadinha, bonitinha, mesmo ele chamando por várias e várias vezes o presidente de corrupto sem conseguir provar nada, chamar o presidente de genocida sem conseguir provar que o presidente é um genocida. Mas aí quando você chama ele de Gazela, ele denuncia a sua conta e a sua conta é suspensa imediatamente pelo Twitter. Ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu, recebeu a visita dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Eles foram lá na residência oficial do Arthur Lira visitar o Arthur Lira para falar sobre fake news. Coincidentemente, o Arthur Lira quando foi logo mais tarde, ele anunciou lá que estava colocado na pauta para hoje, votação para hoje, o PL 2630 que trata sobre as fake news. Se nós já estamos sendo calados sem essa lei aprovada, você imagina quando eles aprovarem esse projeto de lei 2630. Porque só nós falamos mentira, só nós fazemos discurso de ódio. O pessoal da extrema esquerda nunca faz, né? Por mais que eles chutem a cabeça do presidente, uma réplica da cabeça do presidente, e jornalistas desejem a morte dele, e que chamem ele de genocida, isso nunca é considerado discurso de ódio. Todas as vezes que eles nos chamam de tudo quanto é nome, de fascistas, nazistas, etc., isso não é discurso de ódio. Mas se você chamar o gazela saltitante de gazela, isso é considerado discurso de ódio e a sua conta será suspensa. Por enquanto, nós ainda falamos aqui no YouTube, mas assim, não podemos falar tudo, né? Nós ainda falamos algumas coisas aqui, mas a hora que for aprovada esse projeto de lei 2630, com certeza nós também teremos os nossos canais suspensos aqui no YouTube, e só a extrema esquerda ficará falando por aqui. Teremos uma voz única, porque nas faculdades, nas escolas hoje a voz já é a voz única. Não se aceita um professor falar o contrário, ter uma ideia de direita, por exemplo. Nas universidades, principalmente nas universidades, nas escolas também, mas nas universidades, você vê constantemente acontecendo eventos de extrema esquerda dentro das universidades. Pessoal, PCdoB, porque esse pessoal dos diretórios acadêmicos, do DCE, esse pessoal é tudo de extrema esquerda. Não existe um que não seja de extrema esquerda. E eles fazem abertamente eventos de esquerda dentro das universidades, mas vá tentar fazer um evento de direita para ver se você consegue. Então nós já temos voz única dentro das universidades, agora nas redes sociais também eles já estão querendo que a voz seja única. Essa é a democracia dessa gente. Essa é a democracia que eles defendem. Que você não fale e que eles falem sozinhos, sem ter um contraponto. Todos se lembram que o deputado federal delegado Franciscini foi eleito lá pelo Paraná. Ele teve o seu mandato cassado porque ele gravou um vídeo criticando o sistema eleitoral, dizendo que não confiava nas urnas eletrônicas. Quantas e quantas vezes o presidente disse isso nas redes sociais? Ele não confia nas urnas eletrônicas? Como nós não confiamos mesmo? Por que nós temos que acreditar piamente no equipamento que pode ser manipulado por pessoas? E o delegado Franciscini foi só um boi de piranha. Eles caçaram ele ali para já criar uma jurisprudência. Criar uma jurisprudência. A jurisprudência está criada lá no TSE. E se você criticar o sistema eleitoral, você perderá o seu mandato. Ou seja, o presidente já cometeu esse crime diversas vezes. Vocês acham que eles não vão tentar caçar o mandato do presidente? Vocês acham mesmo com todas essas declarações que o presidente faz que eles dizem que é fake news? Quando o presidente divulgou aquele inquérito da Polícia Federal em relação ao ataque dos hackers ao site do TSE, o Barroso, o Fachin, todos aqueles ministros ali, lacradores, de extrema esquerda, todos eles disseram que o presidente tinha cometido um crime porque tinha vazado um inquérito sigiloso. E todo mundo sabia que o inquérito não era sigiloso. Até o delegado que comandava a investigação disse que o inquérito não era sigiloso. Nós vimos aquele inquérito da investigação lá das vacinas, da Covaxin, uma vacina que nem foi comprada, que denunciaram que o presidente estava fazendo um ato de corrupção. Eu vi o próprio Randolph falando que foi o maior ato de corrupção da República, que não teve um real envolvido. Um real envolvido. Houve a investigação, a Procuradoria Geral da República pediu, mandou para o STF, aliás, porque o dono da ação é o Ministério Público. O PGR mandou então para o Supremo Tribunal Federal pedindo que se arquivasse aquele inquérito e a Rosa Weber simplesmente se negou a arquivar. Diz que não vai arquivar e tem que continuar investigando. Tipo assim, ah, você não descobriu nada, continue investigando que você vai descobrir. Sabe? Então, esse é o país democrático que nós temos? Vocês ainda acreditam que nós estamos vivendo num país democrático? Se aprovarem essa PL 2630 hoje, acabou, meus amigos. Acabou. Só a extrema esquerda vai ficar falando na internet. Nós todos seremos banidos. Quem não está vendo isso, essa perseguição que está acontecendo? Por que que vocês acham que o relator desse PL 2630 é um comunista? Deputado Orlando Silva, um comunista, Partido Comunista do Brasil? Vocês acham que vai sair coisa boa daí? Quando a extrema esquerda continua mandando, vocês acham que tem como sair alguma coisa boa? Se vocês verem a cara, olhem só aí a cara do Arthur Lira nessa reunião do Alexandre de Moraes com Fachin, olha a cara desses três indivíduos. Vocês acham que eles estão confortáveis nessa foto? Você acha que o Arthur Lira está com cara de quem está feliz? Lógico que ele está sendo chantageado, lógico, está na cara isso aí. Porque o Arthur Lira não é santo. Ele tem os seus problemas lá no Supremo Tribunal Federal, seus processos, né? E com certeza a conversa foi mais ou menos nesse sentido. Coloque em votação, em regime de urgência, o PL 2630 das fake news que nós queremos, nós temos interesse nisso, para antes das eleições. Com certeza aconteceu isso. E o Arthur Lira foi lá e colocou em regime de urgência e será votado hoje. E com certeza será aprovado, porque grande parte dos parlamentares nossos estão com o rabo preso com o Supremo Tribunal Federal. Então hoje quem manda na República é o Supremo Tribunal Federal. Eles mandam, eles estão fazendo o nosso congresso de vassalos, vassalos. Eles estão usando o rabo preso que eles têm lá no Supremo Tribunal Federal para fazer o que eles querem. E o Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre de Moraes, já mostrou que eles podem fazer tudo, inclusive, fora da lei. Inclusive fora da lei, porque o que o Xandão está fazendo com o Daniel Silveira é totalmente ilegal, totalmente inconstitucional e ninguém para esse indivíduo. E agora está perseguindo, inclusive, a mãe do Daniel Silveira. Ele quer que a mãe do Daniel Silveira deponha contra o filho. Veja só se isso tem cabimento uma coisa dessa. Onde estamos? Onde está o povo brasileiro? Onde que nós estamos, que nós não estamos todos em Brasília ainda? Nós temos que tomar uma providência. É urgente que nós vamos para Brasília para fazer pressão nessa gente. Eu sei que eles não estão muito preocupados com manifestações, porque as nossas manifestações sempre são muito pacíficas, apesar de eles chamarem de atos antidemocráticos. Eles chamam de atos... Se nós formos lá para Brasília se manifestar contra esses absurdos aí, eles vão dizer de novo que são outros atos antidemocráticos e vão querer colocar um outro inquérito aí para investigar quem está à frente disso. Então, para vocês verem o desespero do sistema. O sistema está desesperado, porque eles estão vendo que o presidente Jair Bolsonaro será reeleito se eles deixarem que ele concorra. E eles não estão dispostos a deixar que o presidente concorra a essas eleições. Isso está mais do que, claro, nós sabemos que o alvo dessa gente, com esse PL 2630, é o governo federal. Somos nós, de direita, mas o alvo principal, a cereja do bolo que eles querem atingir é o presidente da República. Eles querem tirar o mandato do presidente. Eles querem interferir nessas eleições e não querem deixar que o presidente se reeleja de forma alguma. Então, meus amigos, é urgente que nós façamos algo. Vamos pressionar os nossos deputados para que eles não aprovem esse absurdo, porque se aprovado, nós estamos mesmo fadados ao fracasso nesse país. O nosso país estará indo para o buraco com essa cassação, a nossa restinho de liberdade de expressão que nós ainda temos. É isso, meus amigos. Peço a vocês que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal se não for inscrito ainda, clique aí no botão inscrever-se, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos que eu venho a postar aqui. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Todos com Deus. Tchau.